Acho que nós já estamos entrando no ar aqui pelo canal do Conde, pela internet, começando aqui um pouquinho antes das 17 horas, tradição nossa das entrevistas aqui pelo canal do Conde, recebendo aqui, dando o prazer de receber, Élica Takimoto. A gente vai conversar com alguma frequência aqui, tenho o privilégio, a felicidade de conversar com a Élica. E vamos conversar, eu estou aflito, viu, Élica? Com essa coisa da Amazônia, da educação, o Brasil totalmente, assim, a gente não consegue mais nem entender direito o que está acontecendo. Vamos começar conversando? Queria te perguntar sobre o Cefete. Como é que está a situação ali com relação a essa nomeação truculenta aí do Ministério da Educação, o novo diretor do Cefete, o que vocês estão fazendo lá, como estão as reuniões? Boa tarde, Élica Takimoto. Boa tarde, Gustavo Conde e todas as pessoas que estão nos assistindo. Cara, literalmente, a gente está com o Brasil pegando fogo, né? Eu estava usando como metáfora pagar um incêndio no Cefete, aí tem incêndio na Amazônia, incêndio nas universidades públicas. Que tempos são esses que a gente está vivendo, né? É difícil, de fato, a gente manter paz, ter saúde, ter um certo equilíbrio. Bom, como as coisas no Cefete estão acontecendo exatamente agora, na segunda-feira, a gente... Primeiro, Élica, deixa eu só te pedir um favor. Explica para o nosso público primeiro o que é, mais uma vez, o Cefete, qual é o perfil do centro tecnológico e o que aconteceu lá. Muito bem. Nós, o Cefete Rio de Janeiro, nós temos... Somos divididos aí pelo Estado, nós temos oito unidades, oito campos. E só para as pessoas entenderem o tamanho do que vem a ser o Cefete Rio de Janeiro. São 860 professores em média, é professor aberta. São 600 técnicos administrativos e 65 professores substitutos, agora que nós estamos lá. Temos 26 cursos técnicos, 33 cursos de graduação e 20 cursos de pós-graduação. Então, veja você, né? Vejam vocês. Nós somos um centro de ensino que tem ensino técnico nível médio, graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Em termos de alunos, 5 mil alunos do ensino médio, 9 mil graduandos, 2.500 graduandos à distância e 1.500 pós-graduandos. Ou seja, é gente pra caramba. É uma máquina, de fato, uma máquina de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós colocamos técnicos, engenheiros, mestres e doutores no mercado. Nós temos projetos lá, volto a falar, projetos de ponta reconhecidos internacionalmente em ensino, pesquisa e extensão, como várias universidades públicas também. Então, a questão é, uma instituição como essa, que nunca representou problema nenhum para o Brasil, muito pelo contrário, nós sempre ajudamos no crescimento da educação pública do Brasil. Nós estamos sendo atacados nesse governo mega, ultra liberal, que ele exatamente ataca a autonomia das universidades públicas, dos institutos federais e do ICFET também. Então, no ICFET, de quatro em quatro anos, nós temos eleição para escolhermos o nosso diretor-geral. Quem se candidata, Conde? Quem se candidata? Quem pode se candidatar? Os professores, os técnicos, qualquer funcionário ali do ICFET, geralmente professores se candidatam. Ou seja, são pessoas que têm uma certa preocupação, têm que ter uma certa preocupação, envolvimento com a história do ICFET. Ainda mais o ICFET, como eu estou falando, desse tamanho que é o ICFET, certo? Então, tem que saber uma certa experiência de gestão e tudo mais, entender sobre os problemas do ICFET. Esses três candidatos, óbvio, fizeram campanha, apresentaram propostas sobre os nossos problemas, que nós temos problemas internos, como qualquer casa, neste Brasil, neste mundo. E, bom, votamos. A votação foi super acirrada, eram três candidatos, e teve o professor doutor Maurício Mota como o professor eleito. E, agora, na semana passada, no dia 15 de agosto, o ministro da Educação nomeou um diretor pro tempore. O que é isso? É um diretor que... A princípio, seria temporário no ICFET, mas, na época da ditadura, a gente teve um que veio com caráter temporário e ficou 10, 20 anos ali dentro. Tem que rever aqui a história, mas ficou um tempo. Então, o que justificaria ter um diretor pro tempore ali? A gente não tem o que justifica. Esse é o ponto. Ainda mais uma pessoa que veio lá do Rio Grande do Sul, ele trabalha, de certa forma, com a equipe do ministro da Educação e está lá, a princípio, como nosso diretor geral. Élica, deixa eu só te perguntar uma coisa. Ele assumiu o cargo? Olha, ele está nomeado. Os alunos não deixaram ele assumir, né? Aí tem uma coisa. Uma coisa é ele assumir, outra coisa é ele conseguir entrar ali. Porque tem várias coisas que ele pode fazer em home office. Entende? Ele não precisa estar sentado ali na direção geral. É claro que todo diretor que nós tivemos no ICFET trabalhou na sala da direção geral. Inclusive nós, professores e professoras lá do ICFET, ou qualquer pessoa, tinha acesso direto ao diretor geral. A gente pode ir lá conversar com ele. E todos os que nós tivemos sabiam, conheciam muito de nós pelo nome. Porque não é o caso desse que chegou ali que não sabia nem aonde ficava o banheiro no ICFET no campus Maracanã. Então, bom, então essa é a grande questão. A gente não deixou ele entrar. E eu queria deixar aqui claro uma coisa. Quando eu falo a gente, é professor e aluno. Só que o protagonismo nessa luta foi toda 12 das estudantes. Eu acho que o que os alunos e as alunas fizeram foram eles que estiveram lá. Se vocês... Tem muito vídeo que viralizou na internet, inclusive alguns que eu postei, você vê que quem está ali está de uniforme. A grande maioria. E é muito bonito que a galera que estuda ali está exatamente a galera que mais se mobiliza para proteger o ICFET. Eles têm plena noção que isso que está sendo feito é uma medida completamente antidemocrática, autoritária. não vou negar aqui que nós temos nossos problemas internos, mas nossos problemas internos nós, Fonde, sempre resolvemos na nossa história. Bom, enfim. O que aconteceu hoje? Posso falar? Fica à vontade, querida Érica. Porque eu estou assim. A gente está muito agitado porque a gente teve a Assembleia anteontem. Nós tivemos uma audiência hoje com uma representante do CETEC, que é a Secretaria de Educação Tecnológica. e logo seguido de uma outra Assembleia. Então, a gente está muito mobilizado ali o CETEC Rio para que não tenha intervenção nenhuma, para que a gente não deixe o interventor assumir, de fato, o cargo. A gente está correndo atrás disso, mobilizando em forma de rede social e nas ruas também. Amanhã, às 11 horas, vai ter uma concentração lá no CETEC Maracanã e a gente pretende ir para a Rádio A West fazer uma manifestação pública de rua. Contamos com apoio, claro, de qualquer instituição que quiser. Pedro II está sempre nos ajudando, o ERGE, outras universidades, o Rio, enfim. Porque tem várias. Aí que é outra coisa. São várias universidades públicas que estão sobre intervenção. Então, isso não é um problema do CETEC. Isso é um problema da educação pública do Brasil. Acho que é um problema do Brasil como um todo. Assim como na Amazônia, não é um problema pontual da Amazônia, o que acontece, de repente, na Unirio, o que acontece na UFRJ, o que acontece na Universidade Federal do Reconforto Baiano, não é um problema ali, o que acontece no CETEC. É um problema de nós todos a gente está vendo ali. A fumacinha aqui do CETEC, ela vai chegar em outras universidades também. E a fumaça ruim chega, mas a onda boa também chega. Então, que a gente fique com a imagem dos nossos alunos, das nossas alunas fazendo a barreira para que o interventor não entre. Essa imagem eu acho que é muito forte e tem que ser passada, porque tem muita gente ainda que não acredita que a união faz a força. E a gente está mostrando que a gente unida, a gente consegue, talvez, estamos tentando reverter esse quadro horroroso. Élica, deixa eu ler aqui comentários dos nossos internautas que estão assistindo a gente. Pessoal, boa tarde para você. Boa tarde, Élica. A Gilmar Leite dizendo, Maria Lopes Pinheiro, Maria Lopes Pinheiro, Ponde, boa tarde, estamos vivendo uma tempestade. Nossa, nem consigo dormir pensando quando vai acabar esse pesadelo. Sônia Nascimento mandando saudações democráticas aqui. Roberta Vieira, tempos tenebrosos e de resistência. Ricardo, genocídio por todos os lados, a quem iremos recorrer? Você vê que o clima é bastante tenso hoje no Brasil. Quer dizer, o componente Amazônia, a meu ver, trouxe uma emocionalidade diferente. Eu quero falar sobre isso com você também. A gente ainda vai falar mais um pouco sobre o CERFET. Deixa eu só ler mais alguns comentários. Raimundo Alcides Ribeiro, boa tarde, Conde. Élica, estamos vivendo nas trevas com esse governo esdrúxulo, incompetente, estúpido, etc, etc. Até quando vamos aguentar? As mensagens vão todas mais ou menos nessa direção. E aí, eu queria que você dissesse, você está participando muito intensamente das conversas com coordenadores, professores, alunos. O que vocês estão conversando lá? Qual é o tom da conversa? Qual é o clima? Você disse que vai ter uma ação amanhã. E acho que todo dia vocês vão estar mobilizados por isso. As aulas estão correndo normalmente. Como é que está o clima? Então, quando a gente tem assembleia, a gente pede para alguns professores para liberar as turmas para que os alunos e alunos participem disso. Porque é o interesse de todos nós que participar exatamente... Eu acho que é uma excelente aula de como a democracia funciona, sabe? Mais do que nunca, Conde. A gente está fazendo história. E todo mundo que está ali tem que estar envolvido historicamente, de alguma forma ou de outra. Tem que ter uma opinião. Os caras estão estudando ali. Então, tem que saber o que está acontecendo. E nada melhor do que uma assembleia para você saber o que está sendo as coisas que as pessoas estão falando. Bom, na assembleia da segunda-feira foi definida entre a gente que não a intervenção. Essa é a primeira coisa. Nós não vamos aceitar, sob hipótese alguma, a intervenção. Hoje, a representante do CETEC... Ah, outra coisa que foi deliberada na reunião de anteontes, na nossa assembleia, que a gente aceitaria conversar com essa secretária do CETEC, uma secretaria de Educação Tecnológica, representante do Ministro da Educação, aceitaria conversar com ela, contanto que essa reunião fosse aberta a toda a comunidade, hoje. E aí, hoje, ela queria estipular o horário e a gente que forçou o horário, de 11 horas da manhã e não às quatro e meia, como ela estava querendo. 11 horas por volta, ela esteve lá. Só que essa reunião começou com portas fechadas, no auditório 2 do CETEC. E a gente começou... Alguns observadores, alguns representantes, os docentes e tudo mais, mas, a princípio, estava fechada e não aberta, como a gente tinha combinado que seria. O que aconteceu? Mais uma vez, o CETEC fazendo história, os vídeos daqui a pouco começam a ser liberados na internet, os alunos invadiram esse auditório 2. Invadiram e sentaram ali, nas cadeiras do auditório, querendo ouvir o que ela tinha a dizer. Praticamente, ela quer convencer a gente, juridicamente, que a gente precisa de um diretor pro-tempore ali. O que a gente sabe que, juridicamente, a gente não precisa de nada. Porque, juridicamente, a gente já tinha resolvido, a gente já está com uma assessoria jurídica também. Existe o conselho do CETEC, né? Tem conselho, o conselho diretor já tinha sido aprovado, inclusive, em instância jurídica, do próprio MEC, a nomeação do Maurício Motta. Então, em questões jurídicas, a gente tem. E não tem por que ter pro-tempore vindo de fora, a gente tem também o vice-diretor que poderia assumir como pro-tempore, ele sem problema nenhum. Bom, enfim, então, juridicamente, não se justifica. Mas, ela estava tentando convencer, não, mas o processo, vocês estão confusos aqui, está rolando um processo ali no MEC para analisar denúncia de fraudes nas eleições, a gente sabe que tem alguma coisa aí. Esse alguma coisa aí que fica nebuloso, hoje, saiu toda essa nebulosidade com o próprio ministro da educação, porque essa galera se comporta, a gente sabe muito bem como ela se comporta via Twitter, até Golden Shower de presidente da república a gente viu, e o próprio ministro da educação, que parece que de educação não tem nada, ele, hoje, quando alguém comentou na postagem dele, eu não vi porque eu estou bloqueada, mas eu recebi o print, quando alguém comentou na postagem dele, e aí, ministro, e no CEPET Rio de Janeiro, vai continuar sendo governado por aqueles petistas, aqueles pissolistas? E aí, o ministro da educação, veja bem, todos vocês aí que estão me ouvindo, Gustavo Fondes também, o ministro da educação responde esse tweet falando o seguinte, nós já, legalmente, nós já acabamos com isso, nós já desestruturamos aquele aparelho, alguma coisa assim, e vamos, vamos estruturar de novo, vamos recompor o CEPET, isso vai levar um tempo, mas legalmente, eles não têm mais como atuar. veja bem o que ele falou, que estava tipo fazendo uma limpeza da galera de esquerda, de petista e pissolista ali dentro da gestão do CEPET. O cara, para falar isso, ele não conhece absolutamente nada da história do CEPET. O nosso antigo, o antigo, foi agora que caiu, o Carlos Henrique, que foi nosso diretor-geral, ele tinha problemas sérios com o PT. Quando o Haddad era ministro da educação, ele teve entraves, confrontos sérios, ele e Haddad. Eu acho, inclusive, que ele não tem esse negócio de ódio ao PT, mas não tem a menor simpatia, não sei se ele tem simpatia pelo PT. Eu sei que nunca teve um amor a ponto de falar que a gente está sendo governado por petista. Inclusive, Carlos Henrique, publicamente, respondeu ao ministro da educação. Isso é uma prova, isso é muito sério, porque prova o seguinte, não é na questão técnica e jurídica que está o problema, a questão é política o tempo todo. Acusaram, com aquele projeto de lei sem sentido nenhum, projeto de lei escola, entre aspas, sem partido, falando que as escolas eram partidárias, coisa que a gente sabe que é uma alucinação, que a gente ficava fazendo uma alucinação marxista nesses alunos, assim como as universidades também. A gente sabe que foi uma alucinação coletiva, que já aconteceu também na época da ditadura, para querer privatizar as universidades. Não é a primeira vez que as universidades públicas sofrem esse ataque. Muito bem. Depois que a gente está tendo, me perdi. Me perdi. Oi? Você se perdeu. Eu me perdi no meu raciocínio desse ataque. Não. Então, eles estão desrespeitando quem a comunidade, tanto das universidades públicas, quanto do CEPET, está nomeando como direção, como diretor e como reitor, estão nomeando quem eles bem entendem. Então, agora sim, a gente está com universidades, com um partido bem definido, que antigamente não tinha nenhum, mas agora está muito claro, que é o partido que tem simpatia, senão o próprio partido do presidente. Enfim, agora sim, parece que pela primeira vez a gente está tendo uma coisa altamente partidária. Deixa eu falar com você. Eu estou conversando aqui com a Élica Takimoto, eu quero dizer isso para todos vocês que estão acompanhando aqui, todos vocês conhecem a Élica. Eu acho que você é uma das agitadoras digitais, não é influenciadora. Uma das agitadoras digitais mais influentes. Escritora, professora, mestre, doutora, tem trabalhos, muitos livros publicados. Tente falar aqui porque tem gente que acaba conhecendo você junto aqui com a nossa transmissão, Élica. e muita gente aqui fazendo perguntas e dizendo coisas aqui para a gente. Deixa eu só localizar aqui os comentários. Pedro Lula Cândido está dizendo Boa tarde, Conde Élica. Está difícil mesmo. No INPE, aqui em São José dos Campos, teve aplausos de funcionários para o novo interventor em sua posse, mesmo diante de tudo isso. Triste demais, Lula Lito. Zelder Reis, esse ministro não entende nada de educação e política de base. Paradoxo do ideário dos imbecis. deixa eu ver aqui, mais comentários. Deixa eu só pedir para você, vamos falar, eu quero continuar falando de educação, acho que a gente pode encerrar o nosso papo mais adiante, voltando a falar do Cefete, que eu acho que é o tema central que tem, que você está nesse momento preocupada com isso, evidentemente. Agora, eu queria aproveitar a sua presença aqui, Élica, para a gente falar um pouco de Brasil e de Amazônia. logo no sábado eu percebi que o tema Amazônia realmente iria dominar a pauta no país e no mundo. E nós estamos hoje diante daquele grande pesadelo que habitou o nosso imaginário e que talvez nós nunca imaginássemos que chegaria nesse ponto. Quer dizer, a gente vê fotos de satélite, a gente vê um rio de fogo, não é mais um rio voador, agora é um rio de fumaça que chega de Rondônia até São Paulo, escureceu a noite de São Paulo, escureceu o dia de São Paulo tornando noite, você deve ter visto isso. Você tem conversado isso com seus alunos e eu queria que te pergunto isso e te pergunto qual é a sua visão desse problema. Como você disse, sempre se acusou a academia de ser aparelhada pela esquerda e agora eles estão aparelhando furiosamente com essa extrema direita e nós estamos aprendendo uma lição muito dolorosa. Queria que você comentasse esses dois temas. A questão do meio ambiente é uma questão muito séria que a gente pode fazer um paralelo com a educação também, porque o que a gente vê é exatamente esse governo que não parece nem um pouco preocupado com a população de uma forma geral em diminuir a desigualdade social. O projeto é você enriquecer uma elite econômica já no Brasil. Então, a questão... Ele não está preocupado com o meio ambiente. Se tiver que derrubar árvore para plantar soja, para que tenha lucro ali na frente, ele prefere isso. O raciocínio é muito curto, é muito pequeno, é muito feio, é muito egoísta e me parece muito com a questão da educação também e não tem uma preocupação com a questão pública. É uma questão de você fazer tudo, tudo virar uma empresa, uma forma de você lucrar. Nesse sentido, se tiver índio no meio do caminho, na cabeça deles, índio não produz absolutamente nada, não gera moeda, não tem valor para o mercado, então acaba com índio também. Está destruindo tudo quanto é a terra do índio e vamos plantar o que tiver que plantar com veneno, com agrotóxico, que é o que rende, que é o que dá lucro. É uma preocupação muito... De certa forma, eu acho que isso tem sido bom só num sentido que mostra o que que vem a ser um governo liberal, qual é a prioridade de um governo liberal. A prioridade é essa, é lucro de grandes empresas. Não tem preocupação com o meio ambiente, não tem preocupação com direitos humanos, nem preocupação com absolutamente nada. São pessoas focadas extremamente no lucro na iniciativa privada. Isso é triste, isso é triste demais. Isso é claro que eu estou percebendo, foi um dos assuntos mais comentados, eu acho que no Twitter, ontem e hoje também está sendo falado já, eu acho que eu vi, andei pegando aí jornais na Alemanha, na França, no Japão, sempre todo mundo está falando sobre a Amazônia. Esse ponto é bom porque está vendo o descaso de fato que esse governo tem com a questão do meio ambiente. A gente sabe também que esse ministro do meio ambiente não está nem um pouco preocupado desde o início. a postura dele assim como a postura do ministro da Educação. É tudo ministro contra o meio ambiente, é um ministro contra a educação, é um ministro contra os direitos humanos. É tudo de destruição, né, Élica? Esse que é o dado impressionante, quer dizer, o Bolsonaro, ele age como não como, ele age como um antissujeito na acepção mais absurda do sentido do antissujeito que destrói e nomeia pessoas que destroem. O Abraham Weintraub é muito parecido com o Ricardo Salles nesse sentido. Eles são contra, um é contra o meio ambiente e o outro é contra a educação, historicamente, inclusive. E é uma coisa impressionante. Fala, querida. Não, ele, exatamente, eles são contra, e eu estou desperta, perdoando, muito cansada. Eles são contra e eles falam isso. Bolsonaro falou isso na campanha, que o que ele ia fazer seria destruir tudo o que o PT construiu aqui. Ele falou, Bolsonaro falou isso. E, de fato, Bolsonaro não está fazendo nada daquilo que ele não prometeu. Ele está cumprindo a promessa dele. Agora, Élica, eu acho, desculpa te interromper, e já te interrompendo, eu acho que ele está destruindo tudo o que o PT construiu e também o que a sociedade inteira brasileira construiu. Tem um comentário hoje que é interessante, quer dizer, nós não brincamos com a democracia, nós brincamos com a civilização. Temos de voltar à civilização. Não é nem democracia mais, quer dizer, a democracia já está espancada, a civilização é que está sob agora profunda ameaça. Eu vou colocar em primeira mão para você aqui uma imagem que eu recebi. Primeiro, eu vou colocar essa imagem aqui, só um segundo, deixa eu só colocar no vídeo para você ver aí. Aqui, deixa eu compartilhar. Essa aqui. Você viu essa imagem do Tamanduá Mirim que foi feita pelo Araquém Alcântara lá na Amazônia incendiada? Meu Deus, que imagem forte. Esse é um Tamanduá Mirim cego, ele estava fugindo, está todo queimado na frente, e é uma imagem muito forte, porque ele está com uma postura como se fosse um humano, pedindo, alertando alguma coisa. Essa imagem rodou o mundo, já viralizou, mas agora eu quero mostrar uma outra imagem para você. Essa aqui está aparecendo para você? Está, está aparecendo. a charge que o cartunista Renato Arueira acabou de publicar é impressionante e acho que é a devastação, nós estamos num momento de devastação, não é nem só, deixa eu só interromper agora, todo mundo viu aqui em primeira mão, não é nem só da Amazônia, é do intelecto, é do saber, é da ciência, você está sentindo isso também? Bom, total, a partir do momento que eles têm como filósofo uma pessoa que defende o terraplanismo, que debocha da ciência, das vacinas, debocha das conquistas feitas no campo da ciência também, a gente está vendo desmonte aí de forma geral da ciência brasileira, pesquisadoras, tivemos um corte agora de 84 mil bolsas de pesquisa e está assim, está tudo muito triste, está de fato sobre o ataque, são pessoas que não têm essa, isso está muito claro também, que não entendem como funciona a ciência no Brasil, como funciona a pesquisa no Brasil, falando besteira em cima do que houve desses ministros e do próprio presidente que a gente sabe que é uma fonte de imbecilidade o tempo todo, que ele fala, ele mesmo fala não consigo provar, não precisa provar, entendeu? Nada é o seu país. Ele disse até que a NASA está mentindo, não, a NASA está mentindo. Pois é, a porta de satélite não é verdadeira e, enfim, eles não, a gente sabe que eles nunca primaram pelo diálogo, pelo raciocínio, pela leitura, pela ponderação, nunca foi isso, a política é essa mesmo de destruição. É muito triste e, assim, o ministro do meio ambiente, contra o meio ambiente, tinha já falado, não, esse, como é que é, o que está acontecendo, esse fogo todo, esses incêndios. São as ONGs, né, que criminalizou as ONGs, fez o diabo. O ministro, primeiro, não, o ministro falou que culpou o clima, falando que o clima é seco, aí dá essas fontes, assim, fica seco e gera fogo, que não sei o que, aí dá incêndio, focos de incêndio. Aí, depois, o Bolsonaro que veio e falou assim, não, isso aí é ONG tentando, botando fogo de propósito, né, para tentar me criminalizar ou diminuir o que eu ando fazendo de bom pelo meio ambiente. Enfim, é isso que nós temos, está ruim, está difícil. Élica Takemoto, aqui conversando com o canal do Conde, essa entrevista será também transmitida pela TV247 mais adiante. Élica tem mais de 300 mil seguidores, se somar, né, as plataformas, né, Facebook, Instagram, Twitter, acho que dá mais de 300 mil. Eu sou a famosa subcelebridade da internet. Nós somos subcelebridades aqui, felizes da vida, políticas, né, subcelebridade política. Mas a Élica não é subcelebridade, o Conde pode até ser, mas a Élica não. Élica, você, eu quero falar um pouquinho, porque você também, você não está só nessa, nesse front, nessa trincheira digital. Você foi candidata, você é filiada ao PT, você teve muitos votos, né, você ficou de suplente no Rio de Janeiro, é isso? Eu sou a primeira suplente. Primeira suplente. A minha filiação ao PT foi uma filiação, foi, esse foi, eu acho que, meu primeiro movimento político, consciente e sério. Exatamente pelo fato de eu ser professora, eu já fui professora da rede particular, da rede estadual, e hoje sou professora da rede federal de ensino, e dou palestras para universidades, institutos federais, e CFET pelo Brasil inteiro. Muito bem, exatamente por isso, eu tinha sempre, eu sempre falei, sempre escrevi, coloquei textos, crônicas minhas de assuntos diversos, inclusive sobre, eu escrevo sobre o que me emociona, como eu sou professora, tem muita coisa que acontece na sala de aula que me emociona também, certo? É professora e mãe também, né, Élica? É, então, eu escrevo sobre várias coisas e por aí vai. Aí o que aconteceu, não tem como a gente não escrever sobre coisas que vão acontecendo na educação. O PT mudou a educação pública do Brasil, mudou a cara das nossas salas de aula, das nossas universidades, eu vi, eu vi a diversidade imperar, né, nas universidades públicas, no Cefet, na minha sala de aula. As escolas, as universidades públicas, federais, foram muito mais inclusivas. Isso foi lindo de acompanhar. Então, paralelamente a isso, eu vejo também, comecei a ver o crescimento do Cefet. Eu entrei no Cefet em 2006 e, olha só, quando eu entrei no Cefet em 2006, eu vi um, o discurso do, da época do diretor-geral, que falou assim, vocês não vão ver professores tristes aqui dentro. Aqui só tem professor feliz. Eu fiquei meio assustada, porque o professor sempre se queixou de salário, de turma Cefet, como assim? Eu não vou reclamar aqui dentro. Achei isso esquisito. Comecei lá em 2006 e, de fato, eu fui, ainda sou muito feliz ali dentro, né? Eu tive, eu fiz o meu doutorado, eu tive total incentivo à minha capacitação, né? Tudo que a gente precisou, eu ia a congresso, vendo colegas também crescerem ali dentro, a gente cresceu, ser academicamente falando, o doutorado surgindo ali dentro do Cefet, novos cursos de graduação, novos cursos de ensino técnico. Eu vi o Cefet crescendo, aumentando o quadro de professores, a qualidade dos professores. Então, eu estava ali, eu estava muito, muito feliz. Paralelamente, eu estou vendo, né? É... Metendo, a galera metendo pau no PT. Estão falando muito mal do PT, falando mal, 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 mal do PT. Nesse processo de inclusão e de aumento da movimentação acadêmica. de uma forma geral. A gente viu que a gente tinha um projeto de derrubar o PT a qualquer custo. E não estava batendo com a minha vivência como professora. Falei assim, cara, sabe, tudo bem que o governo não é perfeito de governo, mas demonizar desse jeito o PT, que já está acontecendo? Eu comecei a achar estranho. Aí fui me movimentando mais, estudando mais um pouco. Falei assim, filiar a esse partido que está apanhando tanto. Então, eu me filiei no momento em que o PT estava no olho do furacão. Eu consegui me encontrar com o Lula, ter contato com o Lula um pouco antes dele ser preso também. Então, foi tudo acontecendo no olho do furacão. Foi um ato político meu. Eu tenho muito orgulho. Quando entrei para o PT também, eu não tinha nenhuma vivência política, vamos falar assim, orgânica. É claro que quando a gente vive, a gente já está agindo politicamente, né? Mas eu não tinha essa vivência de manifestação, de participar de assembleia. Aquilo tudo não tinha. Dava a minha aula e voltava. Dava a minha aula e voltava. Porque eu estava dos filhos de fazer mestrado, doutorado, aquela coisa toda. Então, quando eu, de fato, eu me filiei, eu fiquei com medo de me decepcionar com a política, de encontrar coisas dentro do partido que eu não gostaria de ver. Eu tive esse meio. Eu preciso confessar a todos vocês em primeira mão aqui no canal do Conde, na 247, que eu tive esse medo. Foi um ato de resistência, de gratidão, mas com medo. Tudo que eu faço, faço com medo, mas vai com medo mesmo. E qual foi a minha surpresa em ter encontrado, dentro desse partido, que é um dos maiores partidos de esquerda da América Latina, encontrado muitas pessoas fazendo muitas coisas que eu sequer conhecia. Tem muita coisa que o PT faz que a grande sociedade ainda não tem conhecimento, que é tanta coisa ruim que a gente faz, que acontece no Brasil. Então, o pessoal pega, às vezes, uma coisa, um deslize, ou uma atitude que, inclusive, eu não considerei correta e só fala nisso o tempo todo, como se fosse um partido, como se tivesse inventado a corrupção no Brasil e coisa e tal. Então, eu só me surpreendi positivamente, conheci pessoas, conheci políticos dentro ali do PT que só me fizeram orgulhar de cada vez mais a minha escolha. Temos problemas dentro do partido, temos problemas dentro do partido, como temos problemas dentro da nossa casa, que, às vezes, tem duas pessoas e eles têm problemas. Imagina o maior partido de esquerda da América Latina, aquilo ali é um país. Entendeu? Temos problema, o pau come sempre, em qualquer assembleia a gente discute, o petista gosta de discutir, gosta de divergir, mas a gente... Mas, enfim, é um partido que eu tenho muito... O petista gosta de democracia, né, Élica? Que é uma coisa que está quase em estilo hoje no Brasil, né? Democracia é responsabilidade. Responsabilidade. Você tem de tolerar o contraditório. Acho que isso é muito bonito que você está descrevendo e, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, que o PT teve muitas filiações nesse momento de olho de furacão, de ataque massivo. Eu não me filiei ao PT, mas eu vim com uma carga de defesa intransigente pelas redes, pelos textos, mais ou menos como você fez também. Só que eu não cheguei a me filiar. E aí, eu acho que tem uma geração nova de petistas, né, que tem uma outra relação também com o próprio partido. Acho que é uma coisa bonita. Acho que é uma coisa diferente, né? Uma geração que renova o partido, que renova a democracia. E aí, eu quero te perguntar, quer dizer, você ficou como primeira suplente na Câmara Legislativa Estadual. Na Leste. É, na Leste. Na Leste. Primeira suplente do PT, isso. Eu vejo você como grande liderança, enfim, nacional e tudo mais, mas eu queria que você, se você puder, se você quiser dizer, assim, quais são os seus planos. Nós estamos aí na eminência, né, vamos entrar em 2020, que é um ano eleitoral, depois de 2022, o tempo vai passando, até, rapidamente, diante de tanta desgraça que a gente vai assistindo. E quais são os seus planos, quer dizer, nesse campo da defesa da democracia? Olha, o meu campo, o meu foco hoje é proteger, como eu sou professora, o que está no meu coração hoje, o que me movimenta mais é exatamente a gente recuperar a autonomia das universidades. Eu que vivi muito a universidade em termos de pesquisa, que fiz meu doutorado também, que convivo com vários pesquisadores e pesquisadoras, eu sei a importância da universidade para a soberania do país. Então, a minha preocupação, o meu grito é esse, fazer, tentar a gente reverter esse quadro, é urgente. É claro que a questão do meio ambiente vem junto a isso e não menos importante. Isso no campo geral, agora, que é 22 de agosto de 2019. Agora, num projeto pessoal, veja bem, quando eu me filiei ao partido, eu fui lá conversar com o Lula, tive essa felicidade de conversar pessoalmente com o Lula, estou quente que o Lula vai falar assim, que legal, você veio se filiar ao partido. O Lula falou para mim assim, você é maluca, você não está vendo o que está acontecendo com o PT, você jura que você quer tirar a sua paz para se filiar ao PT, você não está vendo o que está acontecendo? Marisa tinha acabado de falecer, ainda falou assim, olha o que aconteceu com a Marisa, você vai aguentar isso? E na ocasião, eu falei com o Lula, olha só, me estressar, eu me estresso diariamente, e a gente não estava com o Bolsonaro ainda no poder, eu me estresso diariamente, vejo o que está acontecendo com a educação pública no Brasil, aí estava acontecendo um projeto de escola sem partido, já estava muito, muito acalorado também a discussão, isso já me tira a saúde, se eu me filiar e as pessoas me baterem, eu acredito que não vou apanhar mais do que eu já estou apanhando, porque a gente dá a cara na tapa, você sabe também, você se coloca, a gente recebe comentário de ódio e até ameaças o tempo todo, e eu como mulher, então, uma coisa horrorosa de comentários e tudo mais, de assédio moral, enfim, a gente sabe como é que funciona a sociedade. Então, a questão é, já me perdi de novo, porque eu estou me perguntando hoje como eu estou falando. Eu te perguntei dos planos e você está falando lindamente aí, quer dizer, dos seus planos, está bonito de ver. meus planos pessoais, estive com o Lula, aí Lula me desencorajou e eu falei para ele, eu falei, olha só, não vim aqui, estou crente que vim pedir o conselho, mas agora Lula, você está falando, eu descobri aqui que eu não vim pedir conselho nenhum para você não, eu vim pedir a sua benção, eu vou me filiar o PT, vai ser com a sua benção ou ser a sua benção, eu espero que esteja com você me apoiando. Aí ele ficou meio assustado com o que eu falei, ele falou assim, caraca, essa é a élica. Então se for assim, vai ser um grande evento, a sua filiação, eu quero todo mundo do PT junto na sua filiação, e foi no Império Serrano, ao lado lá da minha casa, Império Serrano, com um congresso da CUT, com o Lindbergh, com o Benedita, com a Di, com todo mundo, grandes lideranças do PT, ali ao meu lado, nesse ato de filiação, que foi de fato muito bonito, que aconteceu. É claro que eu, quando eu me candidatei, também foi um outro movimento político, eu falei assim, cara, eu vou me candidatar, eu queria participar mais ativamente, de forma mais efetiva, ali dentro, que a gente sabe que a gente modifica é ali dentro, aqui fora a gente faz pressão, mas a gente precisa também, ali dentro, atuar efetivamente ali. Eu falei assim, eu quero, eu quero agora ir. Só que quem era eu? Eu era, como você está falando, como eu falei, uma subcelebridade na internet, ninguém sabe. Esses likes... Ditadora digital. É. Esses likes seriam convertidos em votos, né? E foram, acabou que era uma grande surpresa, foi para, tinha, não só eu, mas vários outros partidos também me observando, né? Se nós, como agitadores digitais, a gente consegue, o que a gente consegue converter isso em votos? E eu tive, por uma primeira campanha, de quem estava sem dinheiro nenhum, eu consegui quase 29 mil votos. Aqui no município do Rio de Janeiro, eu fui a candidata do PT, mas votada, até mesmo que a própria deputada federal, Benedita, que foi eleita, aqui no município do Rio, certo? Isso, para mim, não tem como a gente passar por uma experiência de campanha, tudo que a gente viveu, conhecendo as pessoas que eu conheci, passar por isso, e falar assim, não, tá, foi uma experiência, foi legal, agora eu vou fazer outra coisa. Não tem como. Depois que você é mordido pelo mosquitinho da militância, você, de fato, isso acontece dentro da gente. Então, eu pretendo, sim, me candidatar, quem sabe, a vereadora, não sei se eu consigo, por alguma articulação do próprio partido, eu entrar como deputado estadual, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sei que eu estou, de prontidão, querendo me servir publicamente, o melhor que eu conseguir, dentro dessa máquina aí, política que a gente tem. Élica, deixa eu dizer para você, sempre que você aparece, a gente bateu um primeiro papo na semana passada, as pessoas têm uma manifestação de carinho por você, de amor, são coraçãozinhos, está tudo aqui dedicado a você, o pessoal está agradecendo muito, eu quero agradecer também o público que acompanhou aqui esse programa com a Élica, acho que a gente vai conversar meio que periodicamente, a Élica é uma potência na influência digital progressista brasileira, é muito bacana o seu trabalho, todo mundo realmente tem muito carinho por você, eu adoro o seu trabalho, e eu quero te agradecer por bater esse papo hoje aqui com o canal do Conde, com a TV 247, e vamos ficar sempre alerta, eu acho que é muito importante a gente estar junto, nesse momento em que o Brasil está assim, num momento muito, muito delicado, a questão da educação, sua bandeira, a questão na Amazônia, que acho que é a bandeira de todos nós, a questão do emprego, da economia, quer dizer, nós temos de reconstruir isso de novo, é muito triste você ver que tem um governante e nós estamos sem saber o que fazer, quer dizer, vamos pedir intervenção internacional para tirar o Bolsonaro do nosso horizonte, não, acho que a gente tem de lutar, acho que a gente tem realmente de reocupar o espaço social, e talvez isso se dê, Élica, queria que você encerrasse falando sobre isso, com a possível liberdade do Lula, que eu acho que está no horizonte, acho que não tem mais como segurar o Lula naquela masmorra de Curitiba. Élica Taquimutu, obrigado, querido, beijo para você. Imagina, querido, eu que agradeço. Já falei para você, da outra vez a gente conversou, eu acho que tudo, a gente aprende muito no sofrimento, a gente aprende muito na tristeza e a beleza, como eu já falei, no inferno, a gente está, eu só não, 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 não gosto mais, que eu estou falando, isso é didático que está acontecendo no Brasil, para o pessoal ver o que um governo neoliberal faz, né, então acho isso importante que está acontecendo no Brasil, acho que isso é didático mesmo. Eu só não fico feliz porque, há pouco tempo atrás, havia, como tem hoje, pessoas morrendo, e agora a gente está vendo, né, um desmatamento, animais, né, uma coisa importante para a biodiversidade do planeta está sendo atacada do jeito que está. Em relação a isso que você falou, essa palavra intervenção, é claro que me remeteu também ao interventor do CEPET, essa palavra é intervenção internacional, isso é muito importante, porque olha o que está acontecendo, eu pego, eu pego o micro, que é o CEPET, eu vou para o macro, que é o Brasil, então a gente tem nossos problemas internos sérios ali dentro do CEPET e nós resolvemos nossos problemas internos, nós temos mecanismos para resolver os nossos problemas internos, e é necessário a gente confiar nesses mecanismos. Agora vamos para o macro, fazer o paralelo para o macro, nós aqui no Brasil temos mecanismos para reverter também o que está acontecendo aqui, assim como no CEPET, nós temos aqui dentro instituições que podem ajudar a gente a reverter esse quadro, a gente não precisa do interventor internacional, a gente tem como, a gente tem inteligência para ir. É claro que a gente está vivendo um cenário que eu acho que a gente nunca viveu antes, nem na época da ditadura, a gente está vivendo coisas assim que a gente está vendo agora, essas atrocidades assim, e a gente está aprendendo junto. Então, por exemplo, estou eu aqui, a princípio uma mera professora, não é tão mera que qualquer professor não é mera, a gente trabalha em sala de aula, a gente trabalha com conhecimento, mas uma professora comum hoje muito bem articulada, muito bem contactada, por exemplo, com uma pessoa como o Gustavo Conde, a gente anda conversando, eu acho que ter conhecido, por exemplo, uma pessoa como o Conde e outras pessoas que eu conheci, eu acho que isso foi bacana nesse processo, e eu estou vendo que em outras escalas, tanto maiores quanto menores, todas as pessoas estão também conhecendo com quem está andando, está selecionando melhor com quem está andando, que a gente tinha pessoas ao nosso lado que a gente não sabiam que eram fascistas, e agora a gente sabe, são pessoas que, vamos pegar também o acontecimento que ocorreu agora, no Rio de Janeiro, a gente tem pessoas que comemoraram a morte de uma pessoa, certo? Eu acho que isso foi extremamente grave, a gente ver pessoas aplaudindo felizes porque uma outra foi abatida, foi eliminada, foi morta, é claro que a gente tem que ficar aliviado porque os refeis estiveram protegidos, mas ficar, comemorar a morte de uma pessoa, eu acho que isso é, sei lá, é uma coisa tão desumana, é uma coisa tão horrível, a gente quer que a justiça seja feita, ninguém aqui está querendo uma proteção, vamos colocar assim, trazer o bandido para casa, a gente quer que a justiça seja feita, que ele seja preso, que ele seja, como ele fala, recuperado para voltar à sociedade, não quero sair dando tiro na cabeça e nem vou aplaudir dando tiro na cabeça de ninguém, acho que isso é, sei lá, é fascista mesmo, é uma coisa assim, pequena, eu vi também suas manifestações em relação a esse episódio do governador do Rio de Janeiro, se é ruim, uma pessoa comum comemorando a morte de uma outra, se é estranho, se é feio, imagina um governador, uma liderança nossa política, isso é muito grave, e assim, fora tudo isso, porque o Brasil a gente está apagando literalmente vários incêndios, fora tudo isso, a gente está vendo a vaza jata atuando aí, os vazamentos, mostrando que todo esse processo que a gente já sabia que colocou o Lula na prisão, foi um jogo sujo de cartas marcadas e exatamente para a gente ter esse imbecil no poder, exatamente com os ministros que ele está tendo, é um processo, era um processo mesmo de desmonte do que eles mesmos falaram, do que o PT fez, que foi tentar diminuir a desigualdade social desse país. O Lula, uma das maiores injustiças do mundo é essa prisão de Lula, então a gente tem várias pautas, é tanta prioridade nossa, mas não podemos esquecer jamais que uma das prioridades de qualquer pessoa que defende a democracia é defender a liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, nenhuma pauta progressista tem que estar, tem que abandonar, abandonar essa, a liberdade de Lula eu acho que é nossa bandeira prioritária, tudo que está acontecendo eu acho que tem a ver com a prisão de Lula. Élica está aqui morta. Mais uma vez, agradeço, agradeço a oportunidade de fala, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está literalmente sendo ameaçado, a gente está vendo jornalistas, Conde, já está vendo, sendo demitidos, sendo muito controlados, já tem um tempo que jornalistas estão sendo controlados. Então, a gente pegar o nacional de comunicação para poder falar, eu tenho que agradecer imensamente. Deixa eu te falar, você sabe que eu estou fazendo um papel aqui, eu sou o coelho, você já viu o coelho? Sabe o coelho? Que tem nas corridas, o coelho vai, ele corre, aí o pessoal corre tudo atrás, aí depois o coelho sai e o vencedor da corrida lá de 800 metros, 3 mil metros e tal. Então, eu sou o coelho. Porque assim, eu estou querendo que você faça as lives, entendeu? Você, você e o vídeo e tal, porque você tem, você domina tudo e eu estou aqui só de coelho com você, assim, eu estou servindo de escada para você falar, para você colocar suas ideias, para essa potência toda, porque o Brasil precisa disso. Então, eu quero dizer para você que eu tenho o privilégio de interagir com você e aprender muito também. O que você acha? Você vai começar a fazer live? Olha, a gente precisa conversar. Eu conheci pessoalmente com a gente tem pouco tempo e eu não sou de vídeo. Eu não sou de vídeo. Olha lá, ela está dizendo que não é de vídeo. Até parece. Ela engole a gente aqui com farofa. Até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, que você me acompanha, sabe que eu não fazia vídeo nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. Eu gosto de escrever, fazer o famoso textão, entendeu? De escrever meus livros e tudo mais. Ficar aqui quietinha escrevendo. Eu não sou de fazer vídeo. Eu acho que às vezes, você vê quantas vezes hoje eu me perdi no raciocínico. Eu vou pensando muito, eu sou muito agitado. Ah, mas isso é maravilhoso. A gente adora isso. Aí, exatamente, o Conde me encontrou. Ele falou assim, você precisa fazer vídeo? Você precisa falar? Eu vou te colocar para falar? Eu vou te ajudar? E, de fato, depois daquele nosso primeiro vídeo, eu acho que eu fiz já uns três, eu fiz live. Eu vi, ficou muito bom. A gente vai, de fato, se autoajudando. Só tenho que agradecer a você, porque você é um amor. Entende? É um amor. Obrigada. Olha só, depois dessa, querido. Aí, me desculpa, beijinho no ombro. Como é que é? Beijinho no ombro. Obrigada. Conde, vai para a festa. O que você fez, sabe o nome que você fez? A palavra vem da boda. É empoderamento. Você me empoderou. Entendeu? Até parece. Daqui a pouco eu vou ter algum canal no YouTube, porque eu estou completamente empoderada, porque você deu esse incentivo aí, assim, vai, Élica, e me empurrou. Jogou longe. Então, eu estou indo, estou indo. Não sei onde que vai dar isso. Élica Taquimoto. Como eu te falei, eu estou vencendo alguns fantasmas para estar aqui, falando contigo. Muito bom, muito bom ver o teu sorriso. Acho que o Lula vai assistir, ele vai assistir a gente. Espero que ele assista em São Bernardo, que não assista em São Bernardo. Mas ele vai assistir e a gente também depois vai fazer um chamego, vai fazer um sarau com ele lá. Já estou planejando isso, viu? A gente vai estar junto nessa aí, nesse momento. O Lula vai voltar para o povo brasileiro. Beijo para você. Bom descanso, bom trabalho. A gente se encontra na sequência e vamos que vamos. Beijo. Valeu, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.